Música Destino Moris é uma criatura e didaqnian, láhanessa, usei em uma ida ou em uma ida seluc. Balun Moris o serviço no dar agente e governo niang, balun fale no dar empresário, no balun no dar trabalhador, no balun hatutang Moris depende basa sang-at, hanessa, lata, no besi-at. Tu irmai, ita acompanha reportagem nebe equipa GMN prepara ona. Hanesang ita hotu hatene li sunudar sasang-at, nebe emma soe, beng hira la usa ona, mebe sasang hirak ne, balun beneficia ba emma balunnya Moris. Ema balun, husi emma lubung nebe halos serviço lor-lorong, no hililata, no besi-at, hanesang inam faluk ida, hela ihai lidung kapital dili, tasi tolu, honaran Domingas mutu, husi munisipiu Bobonaro. Durante hela ihai kapital dili, lor lorong, Domingas mutu honi kabeng, obrigado tenki hililata, no besi-at, tutu-ir li shufatin iha dalanginin iha dili oeste. Husi servisone, sira bela sustenta, nese sida de umalaran, no foy skola sira neuan, ton nivel universidade. Bambi e tinan ri hurua ruanulu, Domingas mutu honi oan sira, tenki simu realidade katak, amang husi ne oan naen lima, honaran armindo de araozo, hakoto ne peregrina sao Moris iha reclaran, idanei hanesa aikne noek moro, bepinta iha sira ne figura Moris, mas kinu ne dalang Moris niang, tenki launa fatimba oin, lautur Moris ni aritmu, hakara kalakohi tenki simu, wodi halau ho pasensia. Hanesa nahat toren iha kabas, Domingas mutu tenki hulang, wodi luta hasoru realidade Moris, ni tenki saynudar inang, no amang bani uan sira ne besi-eskola. Moris niang, sepo khan, amang nairwa, lao, hanesa amang nairwa, lao, amang nairwa heitan, ne, amang nairwa kontenti tuan, amang nairwa la heitan, ne, amang nairwa kreshti, tophal maihenne, oato hamba laiha, ahau maka heitanu tuan, lori, lori, halai uloqwa, ba teti habeshi at, lori mai holomodo amiham. lori, lori mai tau hamutuk, tau hamutuk, maka, amisei, lori ba, karetei sinruwa yi damakse, lori ba, tetu, tetu thia, mai selu iskola niya, ba, reeshtu duan, ham hamha, la reeshtu, ne, selu hotuai iskola niya. mathe, tinanida, pulantol, niya, moras me arriiit, me eraho phani niya, ne maka mathe, niya, la ishma na sida, niya, me eraho phani niya, maka mathe, ahau hilinam phaati, niya, mathe manso haau hilinam phaati. Inanfalukne, lor lorong tenki luta haasor lorong manas, reirahun husi movimento transporti niya. Ihan niya hakat upeer dalang nini niya lahusik liwlete, banghira hetan fatin lishu niya. Reirahun niya dalang bot, no foer ihah lishu fatin, la prekupa ba is dodok no dois, ba inanfalukne buat bebain ona. No nenunka rende atu hakiduk, tambah lishu makhatutan niya moris, no oansiran niya futuro, nibe ida ida kde zenya ona. Ennefalukne, la-ba inanfalukne pot, ambi ida kwa hirinam phael hoa hilinam phael hoa hilinam phae. Siya, hany, hawa hilinam phael hoa hilinam phael hoa hilinam phael hoa hilinam phael hoa hilinam phaela. Já é um jogo que eu faço para mim o nosso trabalho. Eu faço isso, como eu faço, porque eu Muaambar e a todos eles. Eu falo que esses mal serãoam. E aí, o que é que eu falo, é que eu falo, é que eu falo, é que eu falo. O que é o que é o que é? agora de Kato Simaté, ela não vai para nós vivermos. A inclusão dos países de Balikura, eu não sei ficar com o foco mas até mesmo que seja que as pessoas também seja madre. Minha casa não é que segunda semana é o dia da manhã O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Porque quando Jesus vive com a mãe, por causa de uma pena que Deus estive. Na história da mãe, para nós, a mãe dizia um homem para a mãe. A mãe dizia isso. A mãe dizia como se, O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Está muito caro, está muito caro. Desde a isla, também não sei que não quer dizer eleito. Então, a gente tem que fazer isso. Quando você tem um serviço, você tem que ter uma casa descansar, descansar em Makassas, para uma vida fazer isso. Nessão, é a sua 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 vida. Quando ela faz um descanso que não é que uma vida, a sua vida, uma vida. A gente tem que ter cuidado com os paises, e a gente tem que ter cuidado com os paises. Eu sou uma escola muito importante, mas eu sou sustentador, eu sou SMP, Sdn e eu sou uma universidade, eu sou SMP, SMA e minha universidade. Eu sou sustentador e eu sou um trabalho. Depois de semestre 5 ou semestre 6, a gente foi na semana, a gente foi lá. Então, já foi, durante o ano de Rua Loura Tulum, a gente foi a ver. Mas, se perguntar, a gente foi a ver. A gente foi a ver. Então, nós vamos lá, e nós vamos a ver. Não, 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 não. A Igreja de Arraozo é o Estudo da Universidade da Paz, Finalista de Algumas Faculdade Direto. mas conseguiu que a Dominga se mudou e continuou a luta na Fátima, a só realidade de Morris, mas que a situação saída dele foi na Fátima de Lima Fuan Sanulo, não causar bem raça e o de Rabosu Cabo não realizou a mesma coisa. A história triste é a sua família é uma história, mas se mudou e não conseguiu a luta, mas que a gente tem que ir para o arragar. A história triste é a sua família. Mas a sua família não conseguiu ser o seu sucesso, mas que não conseguiu a sua vida, mas que não conseguiu a sua vida, mas que não conseguiu a sua vida. Ainda não morrer o domingas muito com o ano em limão e mudar famílias como Ida e se famílias como Ciracelo e a Rai pedaço com Ida para a República Democrática Timor-Leste devemos conhecer também a rica só em Minas Nogás. Lucrecia Bakun, Jacinto Fuga, ZMN. A CIDADE NO BRASIL